Fala aí galera, como eu falei, estou de volta e consigo jogar partes com Minecraft, e bora jogar, agora a gente vai entrar na mina, né? Você é sempre gentil, né? A gente sabe se a gente vai precisar dele, mais pra frente. Eita, Petra? Huh, eu sinto que ela disse para se encontrar aqui. Petra, onde você está? Estou meio enferrujado, hein? Vai, bate nele! Ai, que energia! Olha isso! Punctual e cando. Legal! Oi, você também, Petra. Ei, feliz de ver que você lembra como usar sua espada. Estou preocupado que você tenha ficado rostado. Eu nem imagino essa vida. Mano de pessoas, signando papas... Eu realmente gostei disso. Você sabe, nós, aventurando juntos, enfrentando o desconhecido. Eu gostaria de fazer isso mais tarde. Só que eu vou ter um tempo difícil de ver com alguém com tanta armadilha. O que é isso? Irmão? Eu não queria que o bom coisa, então o que? E olha quem está falando com uma arma de ferro. Onde está seu fãzinho com todos os enchantamentos? Não me lembro da última vez que eu vi você sem ela. Eu, uh... Precisa para mais? Um, um, um... Ah, duas frias duas vezes, irmã? Typico! Um, um, um... Oh, um, 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 um... Ah! Ah! Não perdiste meu passo yet. Bem, você me mostrou. Eu quero dizer, eu realmente aprecio você fazendo isso em tempo. Significa muito para mim. Eu às vezes me preocupo que você não tem tempo para os amigos. Eu sei que você gostou do seu trabalho, ou o que seja. Não estou tentando fazer você sentir culpado ou algo. Vamos, você sabe que você é mais importante do que todos eles. Ok, agora você está tentando me afastar. Mas... Uh... Eu não posso lembrar que estamos perdidos. Um, dois, três... Axel tem direitos de Boomtown. Olivia está gravando alguma coisa ou outra em Redstonia. E Lucas... Ele escreveu, eu pensava. Man, os amigos estão ficando mal. Eu juro, se nossos velhos fãs viu o que estamos fazendo agora... Você está certo. Isso é mal, mas não é o mesmo sem eles. Veja, eu sabia que você ia entender. Nós vamos preocupar com eles depois, eu acho. Nós temos que ir. O que exatamente estamos procurando por aqui? Eu vou te dizer quando encontramos. Pensem-me, é importante. O que foi isso? Vamos, vamos lá! Espera, o que? É hora de monar. Vamos lá. Hum... Oh, meu Deus, tropeci... E aí a bomba E aí Eita, qual que é isso? Estou apertando, não está dando os poderes nela Queimaram Ih, o cachorro está lá E a Petra está na casa Como um cavaleiro Você, Petra Eita 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 Estão levando uma surra dali a mão Eita 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 Uh, get out of the way. I was looking at that. What's that? Only one way to find out. What was that creepy whisper? Uh, I didn't hear anything. Whoa, girl. What is it? Some sort of glove or gauntlet? Looks like it's made out of prismarine. A prismarine? But you only find that at the bottom of the ocean. Whoa! How did... where... what is this thing? I don't know. I don't know. It seems like it's not hurting you, and that's good. It looks kind of... Okay, actually, it looks really cool. Maybe it has, I don't know, like powers or something? If it does, it's too bad it didn't come with an instruction manual. Well, here, I'll help you take it off. Okay, ow, wow, stop. That thing is really stuck. I just can't shake this feeling that maybe you were meant to find that gauntlet. Like, maybe it was your destiny or something. I hope it's not like a curse. That's usually what leaves things stuck to you, right? Yeah, until you die. Which isn't what's happening here? I hope. I hope. Uh-oh, get off the pyramid, quick! Come on, let's get you up out of there. Okay, now, what the heck is that thing? It's like a huge mouth in the ground. Some sort of... heck mouth? Sure, yeah, heck mouth. I... I don't think I can see the bottom. Ugh, it gives me the willies. And what's that sound coming from down there? Come on. Yep, wow, that is... bottomless. Well, we can't just leave something like this exposed. We should cover it up. Yeah, agreed. What is that? Not sure, but I'm getting a bad feeling that it's the actual way we're going to fix this. On second thought, let's talk about it anywhere but here. Not getting out the way we came, though. There, come on. Oh, it's so close to Beacon Town. Here, maybe you could leave a warning or something? Pra ninguém cair, né? Confidencial, vai embora. Ooh, mysterious. Okay, then. What do we do about all this? Well, it's all made of prismarine, right? And you only find that in, like, monuments and stuff at the bottom of the ocean. There's a treasure hunter in Beacon Town named Jack. Kind of a legend. He knows everything about prismarine, exploring the ocean. Because we definitely can't have that happening again. That sounds perfect. I can't wait to meet this guy. Knew you'd be excited. Yes. And I'll take you to Jack's shop as soon as I'm back. But first, I really need to deal with this llama. Okay. Come on, you. Petra, you're just as much a part of this as me. You can't just walk away from it. I... I promise. We'll take care of it. Just... Why are you being so weird about this llama? What's the big deal? You know my sword? Gold one, with all the enchantments. Miss Butter? Yeah. I... I... Kinda got tricked. By this person named Stella. Said she just wanted to put it on display for a little while. And... Now she won't give it back until I do dumb quests like this for her. It's, uh... It's been... Not great. Petra, why didn't you tell me about this? You haven't exactly been around much. Didn't want to bother you with it. So, yeah. Her name's Stella, and she's kinda obsessed with treasure. She says this is her treasure-sniffing llama, or... She runs a place called Champion City. Wait, like Champion City right over there? I had no idea their leader was like that. She's... Ambitious. And she's willing to do anything to get her way. Bullying, lying, cheating. Without my sword? I just really need to get it back. Just hope Stella actually gives it back this time. We're the Order of the Stone, Petra. Looking out for each other is what we do. That's fair. Thanks, Jesse. Come on. Can't wait to meet this Stella myself. Yeah. Okay. Let's do it. Then, freshly re-armed, we'll come back, sort out that heck mouth, and get this thing off my hand! Caraca, various prédios. This is it. Champion City. Every single one of those apartments up there is exactly the same. Stella is strict about how things look here. If it's really Champion City, then where are all the Champions, huh? It's more like... Llama City. Uh, yeah. Good one. Yeah, man, who's doing? What? Come on. We're almost there. It's like she doesn't want to go see Stella. I kind of know how she feels. I just really need this to go well. And with Stella, well, it doesn't, most times. Petra, you're not scared of her, are you? What? No, she's, she's just, she's really manipulative, all right? Anyway, Stella usually has her office hours in the center of the courtyard. Well, I hope she's ready for an appointment with Jessie and Petra. Galerinha, 20 minutes de vídeo já, não quero fazer vídeo novo, então vou parar por aqui, e vocês esperem pelo próximo capítulo, o episódio, ou pela próxima parte, como queira eu chamar. Se você gostou, deixa aquele like aí pra ajudar, né? E se você não é inscrito no canal, manda bala aí pra dar aquela ajuda. Beleza, galera? Então, logo ou menos, eu volto com a terceira parte.